A série de história da tecnologia vai falar sobre um site em específico, que já foi local de várias polêmicas, tem um sistema de funcionamento que muita gente adora e se auto-intitula, olha só, como a página inicial da internet. É o Reddit, fala como você quiser, que não é lá super popular no Brasil, mas tem sim a sua importância nesse mercado e nessa indústria. Para saber o que é isso, como ele surgiu e a sua evolução, primeiro deixa o seu joinha porque a pesquisa tá bem completa. Compartilha esse vídeo com quem você sabe que usa lá o Reddit e toca no sininho para ser avisado de novos conteúdos por aqui. Beleza? Então vamos lá para a história do Reddit. O Reddit é um site fundado em 2005, super jovem, depois que alguns empreendedores receberam 100 mil dólares de financiamento da incubadora de startups Y Combinator. São três cofundadores, sendo os dois primeiros o Steve Huffman e o Alexis Ohanian, colegas de quarto da Universidade da Virgínia nos Estados Unidos e que tinham acabado de se formar. O terceiro é o Aaron Swartz, que na verdade entrou um pouco depois do projeto, mas com certeza também merece esse título. Isso porque no primeiro ano de funcionamento, o Reddit acaba se juntando com o serviço que ele fez, o Infogummy, formando uma empresa chamada Notabug. O programador então reescreveu toda a base de códigos do Reddit e faz o site funcionar de forma ainda mais otimizada. A história do Aaron, na verdade, é bastante triste. Além dele ser um programador super talentoso, ele também se destacava como ativista pela democratização da informação. O jovem foi preso em 2011, depois de baixar artigos acadêmicos de uma base de dados usando a rede de internet do Instituto de Tecnologia do Massachusetts, o MIT. O Aaron tirou a própria vida em 2013, depois de um tempo preso, encarando processos judiciais e multas pesadas. O documentário o menino da internet, a história de Aaron Swartz, conta essa trajetória dele e eu recomendo demais que você assista. Mas voltando para o Reddit, o site é uma espécie de mural de postagens em que usuários podem criar pequenos espaços, que são os subreddits, e lá discutir temas dos seus interesses, publicar uma pergunta, um vídeo, um link, qualquer coisa. Esse funcionamento em forma de boards, que são as páginas com R barra alguma coisa, lembram muito, mesmo que de um jeito um pouquinho diferente, as comunidades do nosso querido, do nosso amado Orkut. A ideia original, na verdade, nem era da dupla, que queria antes fazer um serviço de delivery de comida por SMS, mas sim de um mentor e investidor deles chamado Paul Graham. Foi o Paul quem convenceu a dupla a largar esse sonho anterior, que na verdade seria muito popular duas décadas depois, e focar em um outro negócio. E o objetivo era, como eu falei, ser a página inicial da internet. E esse slogan até foi usado pelo site por bastante tempo, já que ali você encontraria um pouquinho de tudo e alguns dos temas que mais bombavam em outras redes. Aliás, nessa época, o nome, que foi inventado pela dupla depois de dezenas de sugestões descartadas, e o mascote, que era um alienígena desenhado pelo Alexis, já eram os mesmos de hoje, com pequenas modificações. Aliás, os primeiros usuários do Reddit eram os fundadores, e também contas falsas criadas por eles para postar coisas e dar aquela movimentada no lugar fingindo que o espaço já tava bombando. E desde sempre, o site adotou esse visual propositalmente simples, e até com uma carinha de retrô, quase minimalista. Além disso, nos comentários, o Reddit funciona a partir de um mecanismo de upvote e downvote, que é tipo um positivo e um negativo, que ranqueia postagens e ranqueia interações com base no que os outros acharam dela, levando lá pro topo as mais bem votadas. Nasceu rápido esse clima de quem manda é o povo, que são os usuários, e se cadastrar sempre foi muito fácil, podendo até ser de forma anônima. O Reddit ainda opera em uma estrutura que a gente chama de semidecentralizada. Isso significa que ele até tem as suas políticas, as suas regras gerais, que podem afetar todo mundo, mas os subreddits são mais supervisionados por grupos de usuários moderadores, que normalmente são voluntários, ou então um subconjunto de regras próprias. Mas vamos voltar pra linha do tempo, porque logo em outubro de 2006 tem um acontecimento bombástico. O conglomerado de mídia Condenest, que é dono de dezenas de revistas, de sites, de outras publicações, adquire o Reddit por um valor que na época ficou especulado como, no mínimo, 10 milhões de dólares. Isso faz toda a equipe ser realocada para escritórios em San Francisco, na Califórnia, e essa já era uma época bem popular pra página, que recebia 500 mil visualizações diárias e só foi crescendo. Esse também é o período de ouro do formato AMA, AMA ou Ask Me Anything, em tradução livre, Pergunte-me Qualquer Coisa. Esse é o post em que celebridades ou especialistas em qualquer coisa são convidados para responder perguntas da comunidade de forma bem objetiva e também bem sincera. E olha, foi gente de altíssimo porte por lá, como Barack Obama, Arnold Schwarzenegger, Bill Gates, mas olha, muitos outros nomes. E outra tradição que nasceu aí foi o Reddit Gifts, um serviço em que usuários enviavam presentes uns aos outros, tipo um amigo secreto, às vezes até fora de época e de enormes proporções entre a base de usuários. O próprio Bill Gates, que aparentemente adora o site, era um dos participantes e enviava presentes para pessoas aleatórias que eram sorteadas para ele, que simplesmente não acreditavam que era empresário de verdade. Essa ferramenta era feita por um fã, foi comprada pelo Reddit, transformada oficialmente em amigo secreto de Natal, mas infelizmente ela foi encerrada em 2021. Só que, olha, essa nova casa empresa também não foi só alegria. Em 2009, três anos depois da venda, o cofundador Steve Huffman sai do Reddit por diferenças criativas com a nova dona e vontade de seguir projetos próprios. Além do próprio nome, aliás, vale lembrar, ele é conhecido por Spass no site. E em 2010, o outro cofundador, Alexis, também saiu da empresa. Os dois continuariam trabalhando juntos no HipMonk, um site de viagens que não bombou tanto quanto o projeto anterior. E ele ficou no Conselho Executivo por dez anos, quando deixou o cargo em definitivo e virou investidor em tempo integral. O Alexis saiu após os protestos do Black Lives Matter e pediu que o seu substituto fosse a primeira pessoa negra a integrar o conselho do site. Esse pedido foi atendido e quem entrou foi o experiente Michael Siebel, que era um dos cofundadores da Twitch, que já teve a história contada por aqui. 2010 é também o ano em que o Reddit lança um plano pago, plano Gold, que dava vantagens para usuários e, claro, gerava uma fonte de renda estável para a empresa. E um ano depois, a página conquista também uma espécie de semi-independência. Ela deixa de ser controlada diretamente pela Condenest e passa para o guarda-chuva da dona da editora, que é a Advanced Publications, ganhando um pouco mais de liberdade. Aliás, é aí que o Reddit contrata pela primeira vez um CEO para ajudar a organizar a casa. E olha, a fase nesse período era a melhor possível. O Reddit passou o rival Dig, que se inscreve com dois Gs, em abril de 2011 e deixou o rival em definitivo para trás. E o site ultrapassa a marca de um bilhão de page views por mês, sendo que as pessoas passavam, em média, 15 minutos por lá, o que, em termos de um só site, em termos de internet, é bastante tempo. Aliás, além do funcionamento diferenciado, o Reddit era elogiado por ser uma plataforma universal da chamada liberdade de expressão. E aqui a gente precisa abrir uns parênteses. A partir dessa nova década, o site começa a ganhar visibilidade, só que não exatamente sempre por bons motivos, já que em vários casos as notícias eram de que crimes aconteciam ou eram planejados em páginas de lá. Eu só vou citar alguns casos aqui, e bem resumidamente mesmo, só para ilustrar o que eu estou falando. A primeira polêmica veio em 2011, quando um jornalista da CNN denunciou o Reddit por ser um local com postagens de menores de idade em fotos sugestivas e adultas. O subreddit, onde isso acontecia, demorou para ser banido. E quando o comentário foi ao ar, o efeito foi o contrário, ele ganhou mais visibilidade. Já em 2013, um grupo de usuários começou a analisar de forma amadora e inconsequente imagens e vídeos da explosão de uma bomba durante a maratona de Boston. Junto com outras comunidades digitais, eles identificaram uma pessoa que seria a suspeita de ser terrorista, inclusive divulgando um nome e alegando certeza na descoberta. Essa brincadeira de detetive, na verdade, foi uma caça às bruxas, de brincadeira não tinha nada e não acabou bem. O tal do jovem estava desaparecido há algumas semanas, tirou a própria vida e o caso dele nunca foi bem explicado. O Reddit também foi palco em 2014 do vazamento de fotos íntimas de celebridades resultados obtidas por invasão por hack a celulares. E, novamente, a moderação demorou para agir e esse conteúdo se espalhou. Em 2016, começamos a ver o espalhamento ainda maior também de teorias da conspiração, como o Pizzagate. Esse era um conjunto de alegações lá nos Estados Unidos completamente falsas sobre as eleições presidenciais, espalhadas inclusive com acusações pesadas contra a candidata Hillary Clinton. E um ano depois, o protesto supremacista branco ocorrido em Charlottesville, que inclusive terminou com uma morte, teve organização parcialmente feita e divulgada lá no Reddit. E olha, a gente tem muitos, mas muitos outros exemplos com subreddits com nomes explícitos ou subjetivos que escondiam postagens criminosas ou incitavam à violência. Pra você ter uma ideia, que é só uma ideia mesmo, o verbite na Wikipédia, em inglês, que lista todas as comunidades controversas do Reddit, é quase interminável. Mas nem só disso vive a página. Felizmente ela é conhecida também por muito ativismo político positivo e também por fazer campanhas de caridade e financiamento para causas nobres. Além disso, voltando para a linha do tempo, em 18 de janeiro de 2012, o Reddit foi um dos sites que aderiu ao blackout de outras páginas da internet, em protesto contra as leis norte-americanas SOPA e PIPA, que no papel eram anti-pirataria, mas poderiam ter consequências bem negativas para várias redes sociais, dependendo do jeito que eram interpretadas. As duas leis caíram depois dos protestos. E de quanto foi esse aumento de popularidade? Bom, pra você ter uma ideia, de 2012 a 2014, o Reddit foi de 35 milhões para 174 milhões de usuários. E o crescimento foi recompensado. Em outubro de 2014, o site consegue um novo financiamento de 50 bilhões de dólares, isso de vários investidores que incluem, olha só que aleatório, o cantor Snoop Dogg e o ator Jared Lepp. E eu acabei de falar das polêmicas envolvendo comunidades e usuários, mas na verdade elas não acabaram. Em 2014, o CEO Yishan Wong pede demissão depois de muitas brigas a respeito da localização dos escritórios do Reddit que ele queria que fossem em uma pequena cidade da região. Anos depois, Wong afirmou também que já estava pensando em sair antes por causa da alta carga de estresse do cargo. Mas claro que o período turbulento não terminou. Ellen Powell, que era a CEO interina na época, pediu demissão também em 2015, depois de uma enorme crise interna. Ela começou uma limpeza nas comunidades polêmicas e a demissão de uma gerente de comunidade em especial teria provocado a fúria e protestos de usuários, que até fizeram greve em subreddits até a Ellen pedir para sair. O substituto dela foi ninguém menos que o Steve Huffman, o cofundador, agora de volta para casa. Mas para a surpresa de muita gente, o Steve na verdade continuou as políticas da CEO anterior, continuando a banir páginas de discurso de ódio, o que enfureceu essa parte da comunidade, mas gerou elogio de outras. Ele mesmo afirmou que essa ideia de liberdade de expressão não estava nos planos iniciais da criação do Reddit. E fora esses problemas, na época a plataforma nem tinha um app mobile ainda, então o Steve tinha muito, muito trabalho pela frente. As versões para Android e iOS saíram em 2016. Mas será que agora o site teria um pouquinho de paz? Em 1º de abril de 2017, a gente até teve uma impressão de que isso ia acontecer. Foi quando o Reddit abriu o R barra Place, que era um experimento social de desenho coletivo. Basicamente, ele era um quadrado gigante em branco formado por uma enorme quantidade de pixels, sendo que cada usuário só podia postar um pixel a cada cinco minutos e precisavam trabalhar juntos, pixel por pixel, para criar imagens inteiras. Deu tão certo, mobilizou tanta gente, que a plataforma fez outra edição em 2022, com participação massiva lógico da comunidade brasileira. Mas logo voltaram também as brigas internas. Em outubro, o Reddit cria uma espécie de sala de guerra, um comitê, para encontrar e banir mais de uma centena de subreddits de discurso de ódio, preconceito, violência e conteúdos sexuais extremos ou criminosos. E ao mesmo tempo em que esse tipo de ação vinda dos executivos era elogiado, ela só mostrava como parecia que eles estavam enxugando gelo. As ações pareciam não surtir efeito algum, porque os grupos continuavam existindo, se multiplicavam e passavam tempo demais sem serem incomodados. Ainda em busca de crescimento, o Reddit passa em 2018 por um enorme redesign do site e muda também o Reddit Gold, que passa a se chamar Reddit Premium. Membros antigos do modelo de assinatura passaram a ter desconto nessa nova mensalidade. Em 2020, nós temos uma rara aquisição. Ela compra o Dubsmash, uma plataforma de vídeos curtos que viralizou e aos poucos foi incorporada, mas acabou desativada dois anos depois. No começo de 2021, depois dos ataques ao Capitólio nos Estados Unidos por apoiadores do ex-presidente Donald Trump, o Reddit fez mais uma ação contra discurso de ódio na plataforma. A empresa baniu o subreddit que era batizado com o nome do político, que era uma das comunidades mais ativas de todo o serviço, sendo que outro subreddit com apoiadores, o The Donald, tinha sido banido um ano antes. Entretanto, como você deve imaginar, ainda tem muita coisa assim na plataforma e esse movimento também gerou muitas críticas. Outro motivo que levou o site a virar notícia recente foi o caso da GameStop, pois é, o subreddit de especuladores financeiros de pequeno porte, chamado WallStreetBets, simplesmente começou a fazer bombar as ações da empresa da GameStop, que andava mal das pernas para apostar contra investidores veteranos. Isso até virou documentário na Netflix. E olha, ainda em 2021, avaliado em US$ 10 bilhões após nova rodada de financiamento, a empresa começou a dar indícios de que faria a ela mesma a oferta pública de ações na Bolsa em 2022. Mas olha, até a gravação desse vídeo, isso ainda não aconteceu. O Reddit ainda fez outra compra, a da MininCloud, uma empresa que lida com processamento de linguagem. O Reddit hoje é um dos sites mais visitados dos Estados Unidos e tem uma comunidade brasileira que, apesar de ser bem reduzida em quantidade e também em comparação, adora a plataforma. É um ambiente que pode gerar frutos muito bons, temas interessantes e tirar coisas criativas do papel. É um local com relatos pessoais, dicas e tutoriais, curiosidades, compartilhamento de informações úteis e, olha, até alguns debates profundos. Mas ela também tem um passado e um presente que é cheio de problemas e de dilemas, assim como quase toda a rede social por aí. E essa é a história do Reddit, uma plataforma muito polêmica, mas também muito popular e importante para o cenário de redes sociais e fóruns da internet. Se você tiver uma sugestão de uma empresa, de um produto ou de um serviço aqui pro quadro, deixa um comentário que você sabe que a gente lê. As fontes que foram consultadas para o roteiro estão na descrição e, olha, não se esquece que isso é só um resumo, é só um recorte e muita coisa acaba ficando de foda. Confira ainda a playlist do História da Tecnologia para saber do que a gente já falou por aqui e até a próxima!